Achei você! Ela queria fugir de mim, eu vim por trás. Tô fugindo faz tempo. Ela tá fugindo faz tempo, mas eu te pego. E aí, coração? Começou esse ano, continua fazendo aquela... Está aqui, ó. Meses. Quanto tempo está aqui? Desde 93? Quantas vezes por semana você faz? Pelo menos três meses. Olha que legal! Vale a pena, né? Vale a pena. A hora que você tem que botar um biquininho, vale. A hora que você tem que subir uma escada correndo, vale? Ô! Ai, como é bom ouvir isso, né? Mas não é pra ficar com inveja, não. A gente nunca deve invejar nada. Aliás, inveja é uma coisa pra jogar no lixo. Não sinta. Faz o que ela faz. Vem pra cá, vem três vezes por semana, duas. Deixa eu pular aqui que eu pulei um monte de coisa pra chegar aqui atrás. Obrigada, amor! Consegui pegar. Desde o ano passado eu tava atrás da japonesa. Eu lembro, eu lembro. E você vê, é muito fácil. Nossa, muito gostoso. Se você quer realmente, você vai ligar pra cá. Vai fazer a sua reserva e vai começar a se tratar. Não vai, jamais. Pelo amor de Deus. Olha o carnaval aí e você continua na mesma do ano passado? Por favor, né? Olha, a promoção, gente, continua com o mesmo preço do ano passado. Pelo menos pra que você possa começar, porque são dois meses de ginástica com oito modalidades de aula. Todos os equipamentos que você tiver aqui de musculação, que é pra fortalecer e tornear o seu corpo. Senão vai ficar nada de halteres. Vai ficar bonita, bem torneada. E 15 sessões de tratamento que você deita e não faz nada. Emagrecimento, enriquecimento, eletronipoforese, que seria pra emagrecer, combater celulite, você não fica plácida. Form skin pro bumbum, pressure e thermoslim. Duas passadas de 69 reais só. Mesmo preço do ano passado, né? Não tem desculpa, gente. Tudo que tá meio caído vai levantar aos poucos. Você vai ficar feliz. Tudo que está um pouco largo vai diminuar, gente. Maravilha. Tem que ligar agora. Tome coragem, tome essa atitude e ligue para... É porque tão simples. Se você começar, você vai falar, realmente, eu dei o passo mais certo na minha vida. Ligue para... 543-3550 ou 531-3844. Camiseta pra todas as pessoas que se inscreverem no final de semana. E a bolsa para as mensalistas. Estetic Line. Pelo amor de Deus, né? Vai continuar aí. Vai. Não, não. Já ligou, já ligou agora.